Mais oportunidades para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. É o que prevê o programa Mulheres Mil, que quer estimular a formação profissional e tecnológica com aumento da escolaridade. Ao vivo, a repórter Angélica Coronel tem as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. O programa deve ser lançado amanhã aqui em Brasília. Ele é uma das ações do Brasil Sem Miséria. Quem vai nos dar os detalhes é a Patrícia Barcelos, que é diretora do Ministério da Educação. Patrícia, boa noite. Como é que o programa vai funcionar na prática? Boa noite. O programa prevê a inclusão, este ano, de 10 mil mulheres de comunidades desfavorecidas, como ele compõe o Brasil Sem Miséria. Estamos trabalhando com mulheres que têm o perfil da extrema pobreza. E vão ser cursos? Como é que vai funcionar na prática? Bom, na prática, o programa prevê o acolhimento dessas mulheres, entendendo que essas mulheres já têm algum espaço produtivo ou que tem algum arranjo produtivo local que possa ser potencializado. A partir daí, vamos elaborar um plano de ensino específico, que compõe tanto escolarização, quanto a parte de educação profissional e tecnológica, como também a questão do direito da mulher, a questão do meio ambiente e a questão de inclusão digital. E as aulas devem começar ainda este ano? Ainda este ano. Em torno de outubro, já iniciamos as aulas, que primeiro vamos selecionar os centros agora. São 100 novos centros do projeto. Cada centro vai trabalhar com 100 grupos de 100 mulheres. E essas equipes serão capacitadas agora em setembro. Como é que essas mulheres vão ser selecionadas? Quem é o público-alvo do programa? Então, cada centro já vai elencar uma comunidade específica, que nós vamos focar. E é nessa comunidade, que tem esse perfil já de extrema pobreza, que vamos identificar essas mulheres e fazer um trabalho de mobilização, de articulação e de acolhimento. É uma relação, é um programa que não é só do Ministério da Educação. Tem parceiros para poder chegar justamente nessas mulheres que têm esse perfil? Não, certamente. É uma rede de parceria muito grande para fazer o acolhimento. Aqui em Brasília, o Ministério da Secretaria Especial das Mulheres, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E nos locais também, a Secretaria de Educação Estaduais, municipais, porque a gente trabalha com a escolarização, então, com programas de EJA, assistência social. A gente procura alencar parcerias para dar total assistência a essas mulheres. Agora, esse treinamento já vem acontecendo, já houve pilotos. Como é que eles funcionaram? A ideia é aproveitar cada região, o que cada região tem de bom para formar essas mulheres? Exatamente. Nós, desde 2008, desenvolvemos em 13 subprojetos, norte e nordeste brasileiro, desenvolvendo a partir daí a metodologia, que é acesso, um sistema de acesso, permanência e êxito. E essa metodologia que foi construída, que é o acolhimento, que é reconhecer esses saberes dessas mulheres construídas ao longo da vida, potencializado a partir de um plano de ensino, que nós vamos capacitar aqui em Brasília, no Centro de Referência Mulheres Mil, que faz parte do Instituto Federal de Brasília, os multiplicadores das equipes que vão fazer o trabalho agora em todo o Brasil. Dá um exemplo onde isso já aconteceu e funcionou. Temos exemplos na Paraíba, em Manaus, Rondônia, em Roraima, enfim, vários estados que nós trabalhamos, no Rio Grande do Norte, na Paraíba trabalhamos com marisqueiras, em Roraima fazemos trabalho na área de biojoias, no Piauí trabalhamos com costureiras, então, cada espaço a gente identifica uma vocação regional e a gente potencializa. Então, não é o curso que a instituição tem, é o curso que elas precisam. Certo, as mulheres devem esperar, então elas vão ser selecionadas e contatadas, ou quem quiser já pode procurar as secretarias de educação ou os institutos de educação? As informações estão no site do Ministério da Educação, no mec.gov.br, nós temos um espaço que conta a história do Mulheres Mil, dos projetos, tem documentários, entrevistas com as mulheres que já participaram, e no momento que nós já organizamos esses núcleos, os institutos já vão procurar as comunidades, mas é importante, as pessoas que estão interessadas podem procurar, podem demandar, essa é uma parceria que nós queremos montar com vários setores da sociedade para realmente dar toda a assistência possível a essas mulheres. Certo, obrigada pelas suas informações, só repetindo o site do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Angélica.